Para fazer da comunicação e da música, para a amizade e o cumprimento entre todos os brasileiros. Eu de cá, você de lá. Boa noite amigos e amigas em todo o Brasil. Estamos começando Eu de cá, você de lá. Que maravilha, hein? Tá tudo bem, Celso? Tá tudo tranquilo? Vou te falar um negócio. Essa música de fundo é linda e ela é maravilhosa. Deixa eu ouvir um pedacinho dela, vai. Deixa eu ouvir. Eu de cá, você de lá, começando essa sua noite espetacular com ele. A produção da Gina, Gina Sovereiro e traduz-se no Vinatio Marcos. Aqui no estúdio nós temos o bode velho, o grande bode beveiê. Fala, querida. Boa noite, Fereza. Boa noite, Luciano. Boa noite, Celso. Boa noite, Sandra. Boa noite para o seu ouvinte nacional. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.